É o primeiro passeio ciclístico que o senhor participa? Não, meu não. Eu já tenho anos e anos. É uma prática natural na sua vida? É uma prática natural. Eu sou triatleta e faço caminhada, também corro. E é importante para a saúde. Essa é a primeira do Nicolas? A primeira caminhada dele ciclística, mas assim, eu passeio sempre com ele, eu estou sempre treinando. Ele já correu aquela corrida da Pala, do McFeliz, e vai ser um atleta.